Como parte da cobertura das eleições municipais, hoje vamos ouvir então o primeiro candidato à prefeitura de Sertãozinho. É a vez de Claudinei Luiz da Silva, que se apresenta nas urnas como doutor Claudinei Luiz. Ele nasceu em Sertãozinho, é advogado, tem 45 anos, casado e pai de trigêmeos. Pela primeira vez é filiado a um partido político e concorre também a um cargo público no município. Disputa vaga pelo PSL tem como vice a cabo da Polícia Militar, Flávia Lúcia Messias de Souza, de 44 anos, conhecida nas urnas como cabo PM Flávia Messias, também do PSL. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos assistem. Candidato, o PSL, seu partido, é o antigo partido do presidente Bolsonaro. O senhor está fechado com o Bolsonaro ou o senhor está chateado por ele ter deixado o PSL? Não, nós estamos fechados com o Bolsonaro, nosso atual presidente da República, tanto é que nós temos a cabo PM Flávia Messias e o Jair Messias lá. Ele não está no PSL, está sem partido, mas logo voltará para o PSL, assim nós imaginamos. O senhor nunca concorreu a um cargo político? De onde veio esse interesse? Eu nunca concorri a nenhum cargo político e nunca fui sequer filiado a um cargo político. Eu acompanho a política de Sertãozinho há pelo menos 12 anos. Acompanho de ter escrito em jornais na cidade de Sertãozinho, ter participado de programas de televisão e rádio, sempre falando de política. Então, eu como acompanho diariamente a política de Sertãozinho, a minha indignação, a partir de 2018, 2014, por exemplo, eu sou sócio fundador de uma entidade de Sertãozinho que chama Amacerte, Amigos Associados de Sertãozinho. Foi criada para combater a corrupção e fiscalização dos órgãos públicos. A exemplo, em 2015, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público de apuração de um desvio de verba de mais de 1 milhão e 200 mil reais da construção da nova Câmara Municipal de Sertãozinho. Um prédio que demorou 10 anos para ser concluído e gastou hoje, no orçamento inicial de 1 milhão e meio, cerca de 14 milhões de reais. Essa minha indignação me trouxe ao cenário político para vir tentar uma renovação com pessoas novas na política. Montamos uma chapa de vereadores completa, todas pessoas novas que nunca participaram da política, assim como eu. E meu nome foi levado para o partido, até pelo Major Olímpio, na época, e eu consegui, fui aclamado, posso dizer assim, até a convenção para lançar meu nome a candidato. Candidato PSL é um partido grande hoje. Quanto que é o fundo partidário que o senhor recebeu para a campanha? O fundo partidário que nós recebemos para a campanha foi irrisório, posso colocar dessa forma. E posso citar para vocês, porque a conta é pública. Nós recebemos valor 10 mil reais para fazer essa campanha. Então, nós não temos fundo partidário para fazer. Já gastou, já foi? Esse dinheiro ainda não foi, mas está indo e vai ir muito rápido, porque nós vamos receber material de campanha, né? O Santinho, adesivos e tal. Mas nós colocamos dinheiro do bolso para colocar e agora, com esse valor, nós vamos tentar a ajuda de pessoas, né? Que possam fazer doação de CPF, pessoas físicas, para ajudar a nossa campanha. Mas nós vamos fazer a campanha também sem dinheiro. Hoje nós temos celular, temos várias mídias sociais e vamos fazer a campanha como estamos fazendo. Sem marketing, sem produção e com o celular na mão, com muito suor, sala de sapato e saliva, a gente vai conseguir chegar na prefeitura de Sertãozinho. Candidato, vamos falar um pouquinho da pandemia. Sertãozinho faz parte da regional de Ribeirão Preto, portanto está na fase amarela do Plano São Paulo, mas também teve números um pouco preocupantes. Na pandemia tem 116 mortes registradas, é um número relativamente alto para uma cidade do porte de Sertãozinho. O atual prefeito da cidade chegou a indicar o uso da cloroquina em postos de saúde, que não há uma comprovação científica, mas que também, inclusive, foi indicada a vários momentos pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que fez parte do seu atual partido. O que o senhor acha desse critério de utilização da cloroquina nos postos de saúde de Sertãozinho? Flávio, eu acho que foi uma medida acertada. Tanto é que nós tivemos vários casos, na realidade, no Brasil inteiro, que utilizaram isso como um método não de eficácia no tratamento, mas de uma forma preventiva. E os índices, na época, quando começou esse protocolo que o prefeito atual de Sertãozinho instituiu, ele diminuiu os casos. A curva que vinha numa ascendência, ela teve uma estabilidade e depois caiu. E não houve nenhum critério, vamos dizer assim, um estudo científico comprobatório de que foi ou não. Mas nós entendemos que foi um critério acertado. Eu não sou médico, sou advogado, mas os médicos que eu conversei, alguns indicaram, tanto é que esse protocolo não foi imposto, foi para o paciente que quisesse utilizá-lo. O senhor está propondo aí uma divisão de Sertãozinho em subprefeituras, criar áreas para administração. Até por isso, o seu plano de governo é um pouco, vamos dizer, não é tão objetivo para a cidade. O senhor disse que cada região vai ter um plano de governo. Como é que vai funcionar essa mudança aí? Como é que o senhor vai dividir a cidade? Certo. Não é bem uma divisão. Sertãozinho terá uma nova gestão administrativa. Nunca teve esse pensamento na cidade de Sertãozinho. Sertãozinho cresceu muito nos últimos anos. É uma cidade que expandiu muito, muitos bairros novos. Então, nós vamos dividir o Sertãozinho em oito regionais. O mapeamento da cidade será com oito regionais. Serão criadas coordenações, cargos de coordenação não contratados. Nós vamos utilizar o mesmo contingente de funcionários na cidade de Sertãozinho e no distrito de Cruz das Pós para dividir e setorizar em regiões como se fossem subprefeitos. O senhor vai remanejar funcionários públicos? Remanejar, exatamente. Mas aí não vai faltar em outro lugar? Como é que o senhor vai fazer esse remanejamento? Não vai faltar, porque veja bem, as secretarias vão continuar existindo nos mesmos prédios que elas existem hoje. Mas nós vamos fazer essa setorização para que as pessoas tenham maior acesso, consigam chegar com as suas reclamações dos seus bairros, por exemplo, numa proximidade de um coordenador específico nessas áreas para trazer os problemas da prefeitura. O senhor vai ter que tirar pelo menos oito funcionários públicos de algum lugar para colocar na coordenação dessas regiões, é isso? Isso. E inicialmente vão continuar nos mesmos locais, porque algumas dessas setorizações vai depender de um estudo no ano de 2021, um estudo de onde serão as setorizações. Se não tiver um prédio público no local que atenda a especificação, vão continuar no mesmo prédio. Só que eles vão cuidar de regionais e coordenar essas regionais com o mesmo número de funcionários públicos que existem. O que nós vamos diminuir são os cargos comissionados, que são demasiadamente muito altos na cidade de Sertãozinho. São quantos atualmente? Quantos comissionados? E com quantos o senhor pretende trabalhar? Olha, para você ter uma ideia, Sertãozinho passou uma denúncia, inclusive de alguns vereadores da cidade, e mandaram uma proposta para o Ministério Público com relação aos cargos públicos. Foram 180 cargos cortados. No município de Sertãozinho continuou da mesma forma. Só que houve uma maquiagem, entre aspas, com relação a isso, e alguns desses cargos que foram cortados no município de Sertãozinho vieram esses comissionados em outras áreas, com outras denominações, criadas outras denominações. Então, com uma redução de 180 cargos, Sertãozinho conseguiu. Dá para ter uma diminuição hoje de pelo menos 80 cargos comissionados para a Prefeitura continuar trabalhando normalmente. Funcionário público registrado hoje, funcionário estatutário, Sertãozinho tem aproximadamente 2.800, quase 2.900 funcionários públicos estatutários. Então, dá para fazer um corte de aproximadamente, de início, 80 cargos comissionados. Corta 80 e fica com quantos? Hoje, ficaria com uma média de ainda, de pelo menos, uns 100 funcionários de cargos comissionados. E esses serão antigos pelo senhor, se eleito? Nós vamos rever essa situação, porque eu ainda acho que é um número muito alto de comissionados. Agora, nós temos o setor também de terceirização de serviços. Como funciona isso, candidato? Tem muita gente já cercando o senhor aí, criando um cargo comissionado. Como é que o senhor vai distribuir isso? Olha, como nós não temos coligação, é o partido na primeira vez na história de Sertãozinho que sai chapa pura, nós não temos coligação. Então, nós não temos porque lotear cargos. Ninguém vai vir pedir cargos porque nós vamos trabalhar com meritocracia. Nós vamos analisar o currículo das pessoas, independente de filiação e ideologia partidária. Se for uma pessoa que tenha um currículo e saiba, seja técnico nessa área, ele será contratado. Por quê? A maior empresa desse Sertãozinho hoje é a Prefeitura Municipal. Então, trabalhando com meritocracia, nós queremos aquela pessoa que eu costumo dizer que conheça o chão de fábrica, saiba da área da saúde. Eu, por exemplo, sou advogado, eu entendo da administração pública, mas se eu fosse trabalhar na área de saúde, por exemplo, eu não teria capacidade técnica de conhecer a linha de frente, por exemplo. Então, nós queremos pessoas capacitadas. Mas já lhe pediram um cargo ou não? Não, ninguém pediu ainda. Ninguém pediu ainda? Justamente por ser uma coligação, um partido sério, que vai combater a corrupção. Tanto que nós temos um advogado e uma policial militar. Então, se essa pessoa vir pedir o cargo, ela vai trazer o currículo, como se fosse uma empresa e apresentar. E vai passar por um criterioso sistema de avaliação. Então, estão abertas as vagas. Estão abertas as vagas. Candidato, a gente tem um minuto de entrevista. Vamos falar rapidamente sobre orçamento de Sertãozinho. A gente deu ali 550 milhões na reportagem de apresentação. O senhor disse aqui que pensa em 480 milhões, na verdade, e que a prefeitura vai entregar com um superávit de 10 milhões ou 20 milhões, não me lembro bem. Como o senhor vai fatiar esse dinheiro todo? Segundo as informações, na última prestação de contas da atual administração, Sertãozinho vai fechar com um superávit de 10 milhões de reais. Vai fechar no azul. E nós vamos trabalhar, nós temos que levar em consideração o seguinte. Com a pandemia, esse problema mundial que aconteceu, a queda de arrecadação em Sertãozinho será muito grande. Nós estimamos uma queda da receita de pelo menos 30% a 35%. Então, todos os setores terão que funcionar com o mesmo critério, com o mesmo percentual. Te dou um exemplo, na área da saúde, por exemplo. O mínimo é 15% de... Seu tempo acabou, candidato. Ok. Obrigada pela presença. Obrigado, Pedro. Nós que agradecemos a presença. Obrigado, Pedro. Legenda Adriana Zanotto